O povo do mar, criaturas das profundezas, o dia de hoje marca um aniversário muito especial, já que nessa mesma data, há muitos anos, herdei o reino de meu pai, Ibaninho Úrsula, a bruxa do mar, para sempre! Viva o rei tritão! Então é hora de comemorar a nossa vitória! E para homenagear a ocasião, eu tenho a honra de apresentar o nosso mestre de cerimônias. Apresentamos o compositor da corte Horatelônio Inácio Eustácio Sebastião! Boa tarde a todos! Muito boa tarde a todos! Muito obrigada! Boa tarde, majestade! Sebastião, conte para nós o que preparou! Uma música especial para a ocasião, apresentada por ninguém menos que só sete adoráveis filhas. Eu compus um singelo número para a minha pupila mais promissora. E quem seria ela? A sua caçula, Ariel, que voz linda até aquela menina, visse? Notas cristalinas com o gelo, afinação pura como água. Olha, eu não ouço um som magnífico desse, desde a... Deixe a voz da grande rainha, que ela descansa em paz. Que ela descansa em paz. Oh, meu rei! Mas tu vai ser um pai orgulhoso, visse? Pode ter certeza disso! Se ao menos ela fosse nos ensaios uma vez ou outra. Bom, que o espetáculo comece! Vamos lá! Nós somos princesas dos mares, que em cada velhinha tem seu papel. A pata, a brina e a sátima dela, a Ana e a Ariel. Magnífico, mas tirou um número, não é mesmo? A gente vai fazer um pouquinho mais interessante. Presta atenção, veja só, veja só. Cantamos ao rei destes mares, que é o povo que a ele é tão fiel. A pata, a Andrina, a Arista, a Atina, a Terra, a Ana. E a nossa irmã caçula vem juntar-se hoje a nossa. A sétima das filhas vai mostrar a sua voz. A sétima das filhas vai revelar o seu troféu, eis a nossa glória. Tivemos um probleminha técnico. Podemos mais uma vez? Nossa glória. Gente, de novo não. Ariel! Pelo amor de você, então, onde essa irmã de vocês se meteu? Mil desculpas, majestade, mas essa sua filha, ela ainda vai acabar comigo. Mandando por aí quando deveria estar cantando. Se o solo fosse meu, isso não teria acontecido. Aquela menina só se mete em criança, papai. Eu cortava as madadeiras dela. Trocadilho de peixe, Dulce, rebaixa, querida. Honestamente, papai, você nunca coloca ela de castigo. Quarta, não. Não comece. Eu não consigo entender. Uma de cada vez. Silêncio! Eu nunca coloco a Ariel. Eu amo a todas do mesmo jeito. Ah, me poupe. Essa é mais batida que bater de atum. Papai, a Arista é muito mais bonita que a Ariel. Eu entendo. A Andrina é mais esperta. A Luna é mais doce. A Átina é mais velha. E a dela, papai, ela é... Ela é... Vamos falar a verdade, papai. Você é o único homem que dá atenção pra Adela. Tem! E o que é que você tem que a Ariel não tem? Ambição desmedida e coragem pra matar. Não comecem de novo. Silêncio! Silêncio! Sete filhas, Sebastião. Sete e nenhum filho. Custava um filho só. É verdade. Mas será que você pode virar esse troço um pouquinho mais pra lá? Vai que causa um tsunami. Ah, olha o que a correnteza nos trouxe. Ai, papai, eu sinto muito. Me perdoa? Ariel, mocinha. Eu esqueci. Foi só isso. Como resultado do seu comportamento... Comportamento impossível e inconsequente. A festa inteira foi... Foi arruinada. Completamente destruída. Esse momento era pra ser o auge da minha ilustre carreira. Espera ainda. Mas graças a você, eu sou motivo de piada em todo o reino. Você que não fez isso. Sim, Sebastião. Com licença. Eu quero adorar isso. Ariel do Cerdão. Eu sei. A voz da minha mãe. E é um dom maravilhoso, minha filha. Mas exige dedicação e cuidado. Então, por favor, Ariel. Pela memória dela. Eu prometo, papai. É, nem. Foi culpa da Ariel. Na verdade, foi culpa do sabidão. Aquela gaivota metida, sabichona, começou a falar, falar. Begozunda, chimbaca. Gaivota? É. Gaivota? Você subiu pra superfície de novo? Ai, mas não aconteceu nada. Um daqueles bárbaros poderia ter te visto, minha filha. Um daqueles... Um daqueles humanos. Papai, eles não são bárbaros. Eles são perigosos. Armadilhas. Arbores. Minha filha. Querendo ou não, você é minha caçula. O meu bebê. É por isso que me preocupo mais com você. Ai, mas eu já tenho idade pra me cuidar sozinha. Enquanto você viver sob o meu recite, mocinha, bárbaras pelas minhas regras. Ai, mas se pelo menos você... Que é a última vez que você sobe pra superfície. Entendido? Você é tão injusto. Ah! Como é, tem, moça? Geniosa. Cabeça dura. Adolescente, majestade adolescente. Você dá uma babatana, eles querem o oceano todo. Relaxe. Eu governo o oceano inteiro, Sebastião. Mas eu não consigo controlar a minha própria filha. Eu exagerei. Agora ela vai ter medo de mim. E não é isso que eu queria. Ela precisa da mãe dela, Sebastião. E eu também. Quem der a sua mãe pudesse me escutar. Mas certo ajudaria a nossa filha se encontrar. Mostrando o que fazer. Dizendo não ou sim. Com toda a paciência que não acho nenhum. A quem der a tua ainda fosse a... Sim! Sim, majestade. Eu sei que é difícil. Mas você não precisa ser mais duro com ela. Não pode amolecer desse jeito, bicho. Ai, tudo bem dela. Eu tô lhe dizendo. Essa menina precisa ser supervisionada. Alguém que fique de olho em cada movimento que ela faz para que ela não afronta com uma besteira. Claro. Não é uma ideia, Sebastião. Alguém para vigiar cada paz. Cada abraçada. Cada impulso de Ariel. Cada vergonho. E o seu caranguejo perfeito para essa missão. É o quê? Exatamente o que ouviu, Sebastião. A partir de hoje, Ariel é sua responsabilidade. Majestade. Minha responsabilidade. Majestade, Ariel não seria muito espeta. Eu sou apenas um crustáceo. Majestade, será que não tem alguém mais alto na escala coletiva? Majestade?